A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul informa a todos sobre a realização de dois novos concursos públicos. As inscrições estarão abertas no período de 20 de março de 2023 a 1º de maio de 2023. O prazo de validade destes concursos será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul